Oi! Oi, a gente está aqui de novo para falar no Fistalks Inovação e Empreendedorismo, como a nossa missão é sempre trazer as necessidades do sistema de saúde em relação à inovação, ao que a gente precisa empreender, ao que a gente precisa criar, ao que a gente precisa trazer de novo para o setor, a gente tem tentado trazer temas de diferentes setores e hoje a gente vai discutir aqui um setor muito importante, que aliás hoje talvez seja o setor que está mais sendo debatido dentro da saúde suplementar, que é a pharma, né? Então a gente está aqui muito feliz de trazer uma pessoa que para mim é muito especial, além de ser amiga, ela é inspiracional, ela é tudo, Valéria Clemente, que é diretora de Estratégia de Acesso e Preços da MSD Humana. Valéria, a ideia é a gente bater um bate-papo bem gostoso, dividido em duas partes, onde a gente vai falar um pouquinho dessas necessidades do setor, de como você está vendo as pessoas empreendendo, se elas estão indo pelo caminho certo, se o que a gente está fazendo vai ter fruto, se não vai. E aí eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória para a gente poder bater esse passo. Claro. Primeiro, Marta, é assim, um orgulho, um prazer estar aqui, né? Eu acho que coisas boas que o mundo corporativo nos traz, né? A gente estar próximo e manter amizade, manter trabalho, manter uma vida de inspiração com as pessoas que a gente foi tendo afinidade e você sabe que você é uma delas. A gente começou aí trabalhando juntos em diferentes lugares, mas o que a gente pensa da vida das pessoas e o que a gente quer deixar para esse planeta, eu acho, eu acho, em termos de saúde é muito parecido, né? Bom, eu sou pediatra de formação, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, onde eu tenho muito orgulho de ter estado na Souza Marques, me formei pediatra e comecei a entender que eu estava sendo colocada em alguns fóruns, né? Então era, sei lá, chefiar os residentes do hospital, né? Depois ser coordenador, diretor de enfermaria, falei, oi, o que é isso? Nós, médicos, somos absolutamente a parte do que não é assistência. Então acho que esse é uma demanda de todo o sistema, né? É que o médico, ele seja colocado em contato, né? Com temáticas de gestão, temáticas econômicas, né? Para tirar o peso da caneta de uma mão, né? E levar para um grupo, acho que isso é muito especial. E eu comecei a achar que eu estava muito à parte, e aí comecei a me capacitar, me capacitei da administração hospitalar, MBA em economia da saúde, no Unifesp com o Marcos Bose, e um outro mundo se abriu, né? Eu continuo picada pelo bichinho SUS, né? Então eu continuo médica assistencial no mesmo hospital onde eu fiz residência, lá se vão 30 anos, né? E eu tenho muito orgulho disso, e acho que é super importante para a minha carreira, porque me dá um balizador, né? Todo dia, em diferentes setores que eu passei da saúde, a gente fala de inovação, debate, inovação, né? Mas nem sempre essa inovação conversa com o que está na ponta. Então talvez, eu sei que eu já estou adiantando uma coisa, mas você sabe que eu vou falando e eu vou pensando, eu acho que é uma coisa é, como é que a necessidade da ponta conversa com a tecnologia e com a gestão, né? Acho que esse ainda é um aprendizado que a gente, pelo menos eu não sei, né? Como fazer essa conversa de uma maneira já de início e saudável, né? Então daí, continuo no sistema público, mas fui para a parte de gestão e comecei na área administrativa da medicina. Então fui para dois grandes stakeholders da saúde suplementar, né? Que me ajudaram muito a crescer, né? Que foram operadoras de saúde, então fui a Mil, na época do Edson, né? Sul América, da época do Manuel Pérez e assim por diante. E lá eu fui descoberta pela indústria farmacêutica, que eu jamais na vida tinha pensado em trabalhar, né? O máximo que eu fazia de contato com a indústria era fugir de representante, né? Dos corredores do hospital, porque eu tinha alguma coisa que eu tinha que fazer. E aí descobri um novo mundo, né? E descobri algumas coisas muito interessantes, né? Primeiro, né? O que eu estava fazendo na indústria, ninguém sabia o que era, nem a própria indústria, né? Eu não era gerente médico, eu não fazia pesquisa de bancada, eu não falava de produto, né? Eu não fazia propaganda, então assim, o que é isso, né? Eu acho que eu cresci junto com essa coisa que chama acesso à saúde, né? Que é uma maneira de você pensar estratégias, né? Para que a tecnologia correta, né? Seja aplicada na hora certa, para o paciente certo, né? E que o sistema possa custear tudo isso de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável, né? Fiquei oito anos na Roche, uma casa para mim, que eu tenho muito orgulho também, né? Fui para a consultoria, então acho que esse balanço da carreira, né? Serviço público, gestão pública, médica assistencial, indústria farmacêutica, eu falei, peraí, vou pegar tudo isso e vou fazer os grandes projetos para vários stakeholders. E tive o prazer imenso de trabalhar com Otávio Clark, né? E aí contato, isso foi precioso, Marta, que foi conhecer os bastidores, né? De todos os stakeholders, porque quando alguém, você sabe disso, né? Você é consultora hoje, tanto quanto eu fui. Quando alguém te chama para um projeto, você vê realmente a dor, né? Você vê a necessidade, você vê a integridade, você vê a intenção, né? E tudo isso tornou muito rico, né? Eu fiquei três anos e pouco, descobri muita coisa, aprendi fenomenalmente, coisas que eu não imaginava, de pôr a mão na massa, economia da saúde, farmacêutica, economia, discussão, aula, foi muito inspirador e aí eu fui para um projeto maravilhoso, né? Que realmente ia fazer diferença como está fazendo para a vida de muitas pessoas e eu embarquei nesse projeto retornando na farma e hoje eu estou há três anos desenvolvendo aí um trabalho em várias áreas. Então essa é a Valéria, um pouquinho de cada coisa, um mosaico, mas que me deixa confortável em ser um stakeholder que quer fazer alguma coisa na saúde independente de onde estiver. E aí, Val, eu acho que eu pego o primeiro ponto, que é um ponto que para mim ele é crucial. A gente fala tanto de mudança da saúde, né? A gente fala de integração dos sistemas, integração dos setores, que só assim a gente vai sair do outro lado, porque a gente fala isso há muitos anos, né? Já tem dez anos que eu fiz esses discursos. Só que quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inovação, a gente replica o que existe no mercado hoje, que é a indústria está de um lado e eu estou do outro. Seja eu operadora, seja eu hospital. Então assim, a gente ainda não consegue ver a indústria como uma parte dessa engrenagem. Ela ainda é vista como um insumo e ela não consegue ser vista como um ator de verdade de dentro dessa engrenagem, né? E quando você tenta fazer isso, as pessoas ainda se incomodam, elas não conseguem ver a importância de se fazer isso. E isso acaba se replicando no empreendedorismo e na inovação, porque ou você é de um lado ou você é do outro. Você nunca está ligado aos dois lados, fazendo essa ponte, tentando construir essa integração, pensando os dois lados como um lado só, né? Com um efeito no sistema de saúde. E isso é uma coisa que me inquieta muito, você sabe, já tem muito tempo. E eu queria ouvir de você, que teve dos dois lados, aliás, de quatro lados, cinco lados. Como é que você acha que a gente pode fazer, primeiro, a demonstração de que isso tudo faz parte de um mesmo ciclo, de um mesmo sistema? E segundo, trazer a inovação para esse lugar, integrando esses lugares. O que você já pensou sobre isso? Primeira coisa, eu acho que assim, pode parecer clichê, né? É você se colocar no lugar do outro, né? Então assim, eu estou sentada num pronto-socorro, né? Como é que está aquele médico me atendendo? Eu, médico, sentado na cadeira, como está aquela família aguardando uma notícia? Eu, operadora de saúde, que quero trazer benefício para aquelas pessoas que confiaram a sua saúde em mim? Eu preciso mostrar, eu falo que a gente tem medo de mostrar o lado bom, né? Então a gente só... Eu sou operadora de saúde, índice de reclamação. Não! Não é isso, né? Eu sentei lá atrás, eu quis ver isso, tem muita gente querendo fazer muita coisa legal. A indústria farmacêutica, não, é o lucro. O hospital público, não, não faz nada. Então eu acho que assim, o discurso ele existe, mas é realmente talvez, como se fosse, vamos dizer, conhecer o quintal do outro. É óbvio que você não precisa mudar de emprego para isso. Alguns curiosos, sim. Mas você não precisa mudar de emprego com isso. Mas será que se eu conhecer a sua realidade, como órgão regulador, conhecer realmente a sua dor, a gente pode conversar a mesma coisa? Será que se eu realmente conhecer qual é a dor que uma determinada indústria tem, ou um determinado grupo de prestadores tem, eu não vou me sensibilizar? E aí tá legal, Valéria, a gente fala isso há 10 anos, você sabe disso, senta aqui no meu lugar, vamos conversar. Eu acho que hoje a gente já senta todo mundo na mesma mesa, mas ninguém se desveste do seu cargo atual. Então é conversar com a Marta, que é da Designing, é conversar com a Marta, que é da Agência Reguladora, da Mata, da Qualyrede. O Antônio, que foi um dos meus chefes na Rocha, que falou uma coisa, o CPF, ele se confunde com o CNPJ. Então acho que você tem que fazer um CPF muito robusto, para que as pessoas confiem onde você está sentando, e o que você está fazendo. Então acho que a primeira coisa, é se colocar realmente no lugar do outro, e querer quebrar barreiras. Uma coisa que eu acho que a gente não consegue, Marta, e nós duas já conversamos um pouco sobre isso, a gente vê uma parte dessa história. Vamos dizer, está na moda a gente falar, o caminho do paciente, a linha de cuidado. Então não adianta eu falar de um ponto, não adianta eu falar da 9656, não adianta eu falar de, sei lá, alguma coisa que não tenha cobertura hoje, eu tenho que falar da história desse paciente como um todo. Enquanto a gente não enxergar essa história como um todo, enquanto eu não tiver dados mapeados dessa história inteira, e dados confiáveis, eu sempre vou ver uma parte. Então eu vejo uma parte do estudo clínico, pelo amor de Deus, é o mínimo que tem que acontecer, eu tenho que ter um estudo clínico. Mas em muitas situações como a gente está vivendo hoje, não necessariamente eu vou ter muitos estudos randomizados, controlados para eu tomar a decisão. Então eu tenho que tomar a decisão hoje com o mínimo que eu tenho, e poder mudar amanhã. Então acho que isso é na parte regulatória, na farma, na saúde suplementar, seja em operadora, seja no órgão regulatório. Então acho que a gente precisa entender essa linha, e falar da linha de cuidado, de falar da trajetória daquele problema, ou daquela oportunidade que eu estou tendo como um todo, e ter dados confiáveis para isso tudo. Falando em dados confiáveis, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante, que quanto a gente quis avançar, em modelos inovadores, vamos supor, de contrato, que eu acho que é uma coisa extremamente viável, para o tipo de cultura, para o nosso país, e de repente, você estuda, 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 e você não consegue dar o penúltimo passo, porque eu não tenho o dado confiável que nós duas, sentando em cadeiras inicialmente opostas, vamos poder confiar. Então hoje, para a implementação de vários projetos de startup, seja da farma, seja ideias inovadoras da saúde suplementar, eu tenho que olhar aquilo com coragem, com coragem de tomar uma decisão e mudar, uma decisão baseada em dados, e em dados confiáveis, em que todos os atores possam realmente tomar alguma decisão diferente. Eu sinto bastante falta disso. Falta uma engrenagenzinha, falta um parafusozinho ali no meio, que está todo mundo na expectativa olhando. Então eu acho que as startups têm uma oportunidade muito grande de talvez fazer uma entrega de uma parte dessa linha de cuidado, de uma análise dessa linha de cuidado, onde todos possam confiar. E aí, já não tem mais cinco perguntas aqui, mas eu acho que para encerrar esse bloco, a gente começar o próximo com perguntas bem instigantes, se você tivesse que escolher uma necessidade, agora olhando pelo teu chapéu, pelo teu ângulo, se você tivesse que escolher uma necessidade de hoje para falar para uma empresa, por exemplo, eu quero começar alguma coisa na área de saúde, Valéria, que área você acha que eu deveria começar? Se você tivesse que dar um conselho para alguém que está começando, qual é hoje a oportunidade que você vê com o teu chapéu, maior no mercado de saúde, com todas as mudanças que a gente vai discutir no próximo bloco, porque eu fui anotando aqui um monte de coisa que eu acho que pode acontecer. Mas se você pudesse destacar uma, qual seria? Pode ser duas? A primeira, Marta, é isso, eu queria ver dados robustos de linha de cuidado de paciente com custos da saúde suplementar. porque vários projetos eu não consigo andar porque eu não consigo precificar no nosso país o que eu precisaria apresentar. Então, vou dar um exemplo. Como eu faço para saber quantos pacientes, quantos beneficiários são internados por motivos outros, fazem um procedimento sedação e anestésico e eu não consigo rastrear através de um... porque os CIDs são diversos e aí tem toda a polêmica do CID que a gente não vai ter tempo de falar hoje. Mas como é que eu faço esse custeio para mostrar alguma coisa para o sistema? Então, as minhas informações hoje na indústria farmacêutica elas não vão até onde eu quero. Porque eu não consigo tropicalizar, não consigo no nosso país ter um dado que eu possa mostrar o custeio. Por pior que seja o DataSus, ele tem muita coisa legal que eu consigo mostrar o custeio de uma forma, fazendo algumas assumptions e tal. Mas no sistema privado ainda é muito difícil. Quando eu consigo é uma coisa muito pequenininha e não tem, vamos dizer, a robustez que eu precisava. Então, se eu fosse uma startup hoje, eu ia conversar muito com o setor como um todo e não com o stakeholder só para entender essa coisa da precificação. Porque não adianta, a gente não pode falar apenas do dado clínico. Ele é a primeira coisa, a gente não conversa, não começa uma conversa sem ele. Mas como que eu mostro quanto custa isso para nós, brasileiros? Acho que é isso, Martinha. Super importante e é uma conversa que a gente precisa fazer em sociedade também, né Val? A sociedade precisa entender o significado disso porque uma coisa é você chegar lá e falar assim, não, isso é muito caro para o nosso país. Como assim? Isso é para mim. Ela tem que entender e ter a consciência do que é antes dela precisar. Não é na hora que ela está precisando que você vai tentar explicar o que é consciência sanitária, o que é custo populacional, gente. Então, a gente precisa criar essa educação, criar essa cultura eu também vejo como estratégia de benchmarking de transparência um hiato gigante aí para trabalhar com o dado dessas empresas que pudessem ser inovadoras e vai aparecer. Eu tenho certeza que vai. Isso é uma coisa que vai ser igual telemedicina, quando vê já foi, pum, caiu na cabeça. E eu preciso parar de passar vergonha em reuniões globais, né? Porque os outros países os outros países têm o dado para apresentar e eu sou assumption acima de assumption. Quando que eu vou parar de passar vergonha e poder entregar alguma coisa legal para o nosso país? É isso aí. Quando vê, já foi. Então, o dado está lá. Alguém uma hora vai chegar nele e isso vai acontecer. Bom, gente, a gente precisa encerrar o primeiro bloco. Val, viu como passa rápido demais? A gente nem percebe, mas eu tenho algumas perguntas aqui bem instigantes para a gente continuar a nossa conversa no segundo bloco. Vamos lá, vai ser bom. que estava aqui com a gente hoje e a gente continua essa conversa daqui a dois dias. Obrigada. Obrigada, Marta. E aí Música Música Música